nessa faixa, tá? Vai pra cristaleira Oswaldo, vai, esse vai. E aí Marcelo Campos, e aí Marcelo Freitas, sejam bem-vindos. E aí eu comprei pra colocar nesse áudio que eu acho que ele super merece, tá? Esse material ele é feito de plástico, tá? É um plástico fino, não é muito grosso, tá? Mas ele é bem detalhadinho, e a gente faz dois furos aqui atrás pra passar nas torres traseiras, né? Nas torres, e fica super bem encaixadinho. É da Tamiya mesmo, tá? Original da Tamiya. E aí a gente vai fixar ele com fita dupla face aqui dos lados, na frente e do outro lado. Fica bem encaixadinho, tá? Eles mandam além disso o volante, né? Essa parte de cima aqui do volante, ó. Vai aqui, e essas manoplas, tá vendo? Essa manopla aqui do câmbio. Só que eu não sei ainda como é que eu vou fixar ela aqui, não sei se furando, talvez furando. Ou furando e colando, eu vou ter que ver como eu vou fazer, tá? Mas eu vou pintá-las, né? E pra ter aí um resultado melhor, tá? E eles também mandam dois capacetes, tá? Ó, um capacete com viseira, tá? Capacete com viseira, se você quiser fazer com viseira. Ele vem branco, todo branco, tá? E um capacete sem viseira. Aí fica a critério qual você vai utilizar, né? Dá pra fazer o rosto do piloto e tal, tudo direitinho, ó. É bem detalhadinho, deixa eu deixar bem próximo pra vocês verem, ó. É bem detalhado, tá? Deixa eu virar aqui. É muito legal, tá? A gente vai chegar nesse momento de fazer o rosto do piloto, e aí eu vou mostrar pra vocês como faz e tal, tá? Bom, basicamente o que eu fiz aqui, pessoal? Ontem eu já mascarei, tá? Eu já mascarei aqui o interior, tá? Usei máscara líquida, e eu já desenhei mais ou menos o que eu pretendo fazer. São esses códigos aqui muito loucos, que são as tintas que eu vou utilizar, tá? Então, basicamente, pra vocês entenderem e acompanhar comigo, a gente vai trabalhar aqui no preto, tá? O painel todo aqui preto, a parte traseira aqui de preto, aqui onde seria os paralamas, né? A parte do chassi, né? Do paralama, né? A parte interna do paralama. Preto, aqui a caixa elétrica, talvez fosse alguma fonte elétrica, eu não sei do carro, aqui atrás, tá? Em preto também, aqui preto, e aqui no meio, aqui preto também, e a gente vai fazer as bolinhas em cinza gunmetal, tá? O chão, o assoalho dele todo em gunmetal também, tá? Aqui o centro do carro todo preto também, preto, preto, e aí alguns adesivos a gente vai colocar ali, tá? A roupinha do piloto, por hora, eu ainda não sei como eu vou fazer, tá? Então, com a roupa do piloto eu não vou mexer ainda, né? E o banco eu vou utilizar um flat black, né? Um preto chapado, que é pra dar o aspecto de tecido, né? Pra dar uma diferença no sentido do preto do painel, alguma coisa assim. Então, vou dar uma trabalhada nisso, tá? Então, vamos ver o que dá tempo de fazer hoje, tá, pessoal? E a gente vai fazendo juntos, tá? Bom, dos capacetes, pessoal, eu já adiantei bem, porque talvez eu não fosse nem trazer pra live isso, mas como a gente já tá aqui, vamos fazer junto, tá? O capacete, ele vem todo branco, então, qual foi o primeiro passo que eu fiz aqui? Pra adiantar já, né? Eu fiz o mascaramento todo dele, tá? E aí eu fiz as fitas, né? Essas fitas, vocês conseguem ver aqui, ó, né? Ficaram brancas. Então, eu fiz o fundo dele primeiro, que é o fundo em amarelo, tá? Aí eu apliquei agora de novo a máscara líquida em cima. Pode parecer que não tem máscara, mas tá com máscara aqui, tá? E agora eu vou retirar dessas fitas brancas e pintar de vermelho, tá? E aí depois retirar toda a máscara líquida e passar um clear, né? Que é aquela tinta em color pra poder lacrar, tá? Então, aqui foi uma composição de técnicas, né? Primeiramente, eu fiz a proteção das partes com, das faixas, né? Com a fita flexível também, né? Fita tape, né? O tape flexível, que é aquele que dobra, né? Essa aqui acho que é de 3mm, se eu não me engano. 3 ou 6, acho que é 6. Acho que é 6mm isso aqui. E eu fiz as fitas, né? Colei e com as fitas aqui eu mascarei, tá? Mascarei. Aí, isso é pra mim ter precisão na hora de cortar as fitas, ó. Tá vendo? É pra ter precisão na hora de cortar as fitas. E aí o que eu faço? Aí eu marco, né? Com um estilete, essa região. E aí eu retiro tanto a fita como a máscara. E aí sobra a região que, vamos supor, vai ficar a fita lá marcada. Eu pinto todo o resto e depois eu tiro a fita e mascaro de novo, tá? Pode parecer um pouco confuso, mas basicamente é esse o processo pra você conseguir fazer faixa. Então, só repetindo pra ficar claro, né? Primeiro vocês vão colocar as fitas onde vocês querem colocar, tá? Beleza, sem problemas, tá? Aí vocês vão aplicar a máscara líquida em cima, tá? Espera secar 24 horas. E aí vocês vão com o estilete cortando em cima, né? Das faixas, ou seja, a faixa vai ser a referência pra você. Tira tudo que não for faixa. Vai tirar a máscara líquida de tudo, menos das faixas, tá? Aí você pinta de amarelo, tá? Terminou de pintar de amarelo, o que você vai fazer? Retirar, né? A máscara de tudo e as fitas. Aí vai ficar branco aqui, que nem tá aqui. E aí você mascara de novo com máscara líquida, tá? Aí espera mais um dia. E aí agora tá no ponto de a gente tirar a máscara, tá com máscara nele inteiro. Agora a gente vai tirar a máscara dessas fitas e pintar de vermelho, tá? E aí a gente vai ter as faixas em vermelho e o capacete amarelo, tá? Lembrando que ele tá com máscara no capacete inteiro. Então eu só vou cortar aonde tiver a fita pra mim poder passar aí a tinta vermelha. Alguma dúvida aí, pessoal? Vocês estão entendendo aí como é que é o processo? Tá claro. Ô Alexandre, tudo bem, Alexandre? Pô, boa noite aí, bro. Não, a gente vai continuar, meu. Vou mandando um alô aí pra Caieiras, mano. Pô, Caieiras é legal, velho. Bacana, já tive aí algumas vezes. Legal, mano, seja bem-vindo. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode colocar que a gente já tira aí em loco, tá? Nesse aqui eu fiz uma cruz aqui atrás pra ficar diferentinho, porque eu vou ver qual que ficar melhor eu uso no Audi. O outro capacete que não ficar tão bom, ou que eu não gostar tanto, eu coloco no meu F1, tá? Então é por isso que eu tô trabalhando os dois. Nesse aqui eu fiz um pouco diferente o layout, né? Vão ser as mesmas cores, mas a linha traseira é uma linha só, não tem a cruz, né? E eles não vão ser idênticos, mas é inspirados no capacete do Biela, tá? O capacete do Biela é muito semelhante a esse aqui. E aqui na parte traseira tem um F, né, de Frank e o B de Biela. Frank e Biela. Tem um F e um B estilizados aqui em preto. E em cima, depois que ele teve uns resultados bons, não lembro se foi vitória, mas tinha uns bons resultados em alemãs. Aí ele começou a ficar mais famoso, aí ele mandou fazer um círculo preto aqui em cima, que aí ficou parecido com a bandeira da Alemanha, né? Ele é alemão, Frank e Biela, tá? Foi durante muitos anos aí piloto da escuderia Audi, né, pra DTM, pra alemãs. E um cara muito famoso aí no cenário, tá? Então, beleza. Então vamos pintar, tá? Vamos tirar primeiro a máscara e aí a gente faz a pintura. Dúvida aí, pessoal? Acho que não, né? Então, opa, quero que eu chego aqui. Deixa eu ver se eu não pego. Não muda toda a posição das coisas aqui. Beleza. Então vamos tirar aqui a máscara líquida da região que a gente vai pintar, tá? Pra gente já começar com o trabalho, tá? Deixa eu só... Vou deixar um pouco mais seco isso daqui, porque... Eu tenho sempre medo, porque isso aqui é vidrex concentrado. Então pode acabar... Eu acabei de derramar aqui, então eu tenho receio de manchar alguma coisa, tá? Não é pra acontecer, tá? Mas pode acontecer, tá? Deixa eu ver como é que tá a posição aqui. Deixa eu dar um pouco de zoom, pessoal. Pra vocês verem melhor como é que a gente vai fazer aí, tá? Deixa eu abrir um pouco o zoom. Aí eu trabalho nessa parte aqui de cima, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pronto. E aí dá pra gente ir falando junto, né? E a gente vai fazendo junto aí. Deixa eu levantar aqui. Isso aqui é mais pra proteger minha mesa na hora da pintura. Pra não manchar tudo aqui. Deixa eu ver se tá legal. É, vai ter que ser aqui em cima, ó. Tá aqui. Ficou legal aí pra ver, né, pessoal? Então, beleza. Então, ó. Estiletão, tá? Virado pra frente, ó. Marca bem onde você vai começar o corte, ó. Lembrando que tá tudo com máscara. Então, você tem que focar, basicamente, em fazer... É o compressor, tá, pessoal? Tem que focar em fazer a faixa, tá? Aqui o negócio é ir com calma, tá? Não adianta correria, porque se você ficar com correria aqui, você vai fazer coisa errada, tá? Então, às vezes eu marco duas, três vezes pra mim poder puxar exatamente no lugar que precisa ser tirado, tá? Como aqui embaixo eu vacilei mais, então, ó. Aqui já deu uma bobeada, tá? Vai rolar retoque, não tem jeito, tá, pessoal? São coisas que são comuns nesse tipo de trabalho, tá? Coisas delicadas assim, não tem jeito, você tem que ir controlando o máximo que pode, mas pode ser que dê retoque, não tem jeito mesmo. A gente vai evitar o máximo, tá? Então, essa área aqui tá exposta e o que tá no amarelo tá coberto com a máscara líquida. Então, você pode jogar, né, com o aerógrafo sem problemas que não vai fazer o over spray. Se fizer, vai ser muito pequeno, tá? Muita gente me fala, assim, o pessoal que é mais antigo, eu tenho muito amigo meu que curte o canal. Peraí, pessoal, que eu esqueço e puxo pra mim. Tem muito cara que curte o canal aqui, que é da época do plástico modelismo, que fazia plástico comigo, tá? E aí, o pessoal fala, pô, pangaré, por que você já não pinta direto com o aerógrafo? O aerógrafo tem essa precisão pra fazer essas faixas. Mas, assim, o meu aerógrafo faz isso, tá? Ele tem uma precisão boa. Mas eu quero dar pra vocês condições de vocês fazerem aí na casa de vocês, entendeu? Então, com máscara líquida, você consegue fazer, tá? Não vai ter problema você utilizar um aerógrafo de maior ou de menor precisão, entendeu? É por isso que eu tô fazendo aqui com máscara líquida. Apesar de ser mais demorado, tem que esperar secar, né? E eu prefiro que seja feito assim pra você ter a mesma condição que eu tô tendo, tá? E esses meus amigos das antigas aí, eles já veem um negócio desse. Eles fazem um, pegam um eclipse, um aerógrafo da Iwata, que nem a gente tem, bem preciso. E você faz as faixas sem precisar ficar mascarando. Às vezes a gente coloca uma fitinha do lado só pra proteger um pouco, pra não ter risco de over spray e manda bala, tá? Mas eu prefiro trabalhar com a máscara líquida, tá? Pela segurança que ela dá no trabalho, tá, pessoal? Demora um pouquinho mais pra você fazer, mas a segurança é maior, tá? Ó. Tá certo, ó? Você poderia até falar, pô, vou deixar em branco. Posso deixar em branco? Pode. Se você quiser fazer ele amarelo e branco, agora, nesse momento, você vai retirar toda a máscara e passar o verniz, né? Passar o clear. E aí acabou o trabalho, tá? Como a gente vai fazer em vermelho, a gente vai ter uma etapa a mais. Vou colocar aqui pra vocês conseguirem ver. Muita gente me fala, pô, Pandaria, fazer essas linhas, essas faixas é um tanto quanto complicado. De verdade, é fato, realmente não é fácil. Por isso que você tem que usar alguma coisa que tem aí no mundo que possa te, vamos dizer, te dar essa referência de linha. Pra ficar reto, entendeu? Então, coisas que você pode utilizar. Fita crepe, um barbante, tá? São coisas que podem te ajudar aí a fazer uma boa demarcação do que é reto, tá? Do que é linha. Eu peno, pessoal, até hoje, pra fazer reta, assim, reta e círculo. Então, eu sempre acho alguma coisa pra poder colocar em cima pra fazer de molde. Hoje foi a fita, né? Então, a fita aqui serviu, tá? Você pode fazer diversos outros layouts, né? Aí cabe a você ver o que você gosta, né? Fazer duas cores, tipo... Dá pra fazer X, dá pra fazer... Dividir no meio o capacete uma cor de cada. Fazer linhas... Fazer linhas... Aí, assim, é questão da sua habilidade, né? Com a máscara, tá? Ó, sempre cuidado... Aqui, ó, no fim, porque... Se expor alguma parte aqui, ó... Ela vai pintar. E você não quer que jogue vermelho em cima do amarelo, que é uma tinta meio chatinha de cobrir depois, tá? Por exemplo, se a gente fosse trabalhar com preto nessa cruz, aí eu recomendaria vocês começarem pelo preto. Então, tem que fazer um trabalho totalmente diferente, tá? Mas como a gente tá fazendo amarelo e vermelho, não tem tanta necessidade de mudar o esquema. Porque o preto, se você tiver que depois corrigir com over spray, é complicado. Então, por isso que é interessante tomar cuidado, pra não vazar. E o cuidado é isso, é cortar com calma, tá? Corta com calma. Aqui é plástico, então você pode botar força, se você quiser. Assim, tomar só cuidado, porque se ficar botando muita força, vai marcar a peça, tá? Então, põe a força necessária pra cortar. Aqui, pessoal, são três demãos também, tá? De máscara líquida. Que nem a gente faz nos carros, né? Três demãos de máscara líquida. Seca com um secador de cabelo ou com um soprador térmico. É aquilo, pessoal. Eu mexo com isso desde 91, mais ou menos. Comecei a encher com plástico modelismo, né? Meu pai me deu uns kits, aí comecei a fazer uns amigos e tal. Desde 91. Assim, sério mesmo, vamos dizer, de 93 até uns 98. Sério. Depois eu comecei a mexer com RC, aí, meu... Aí eu usava tudo que eu sabia do plast pra melhorar os carros de RC, né? E aí, já viu, né, pessoal? A gente fica... Demora mais pra fazer a bolha do que pra andar depois, né? Ó, tá? Então, se você fosse fazer de branco, já estaria pronto, tá? Ó, estaria pronto. Tá? Trabalhinho aí, bem feitinho. E como eu gosto de dizer, pessoal, que quem vai pegar essas ideias pra poder ganhar um dinheiro, né? Quem trabalha com bolha, essas coisas, né? Pintura de bolha. Pô, esses capacetes, normalmente, vem nas bolhas de Fórmula 1, né? E o capacetinho vem, porra, com uma corzinha branca, zoada, vem um adesivinho. Se você, às vezes, sabe fazer uma personalização no capacete, às vezes, facinho, o freguês já vê um valor, já agrega um valor nisso, entendeu? Então, eu acho que pode ser bom pra você, tá? Deixa eu só limpar daqui de dentro a máscara, ó. Porque agora a gente vai jogar, eu quero pintar essa região aqui também, ó. Então, a gente tá o parafuso, tá? Pra meio que cobrir. Se você não quiser deixar o parafuso, você pode fazer uma massinha, faz uma massinha aqui, epóxi, alguma coisa desse tipo, e aí você cobre aqui a abertura do parafuso. Eu garanto pra você que ele não aparece, porque o banco fica aqui, muito próximo. Então, não vai aparecer o parafuso. Mas se você quiser, pra fazer uma finalização, você pode utilizar uma massinha e epóxi pra isso, tá? Então, vamos fazer o outro. Dúvidas aí, pessoal? Alguém quer escrever alguma coisa? Aí a gente já responde. Então, eu já vou partir para o outro aqui. Rapidinho, pra gente já poder pintar, tá? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu ver onde que tá a câmera. Aí, beleza. Então, vamos lá. Mais uma faixa. Tem horas que eu gosto de apoiar na mesa, tem horas que eu gosto de segurar na mão. Eu sou meio... Mas eu não sou referência, viu, pessoal? O ideal é você encontrar um lugar que fique mais confortável pra você fazer com firmeza. e aí você faz, tá? Assim, eu preciso enxergar a peça, tá, pessoal? Ter luminosidade pra não enxergar a peça. E aí eu vou achando a posição. Mas eu seguro, as eu ponho na mesa. Vai depender aí do tipo de peça que a gente tá trabalhando, né? Se é uma bolha. Então, o importante pra mim é ter iluminação e a lâmina tá bem afiada, tá? Porque se a lâmina estiver cega ou meio suja, essa aqui já tá ficando um pouco suja já. É que eu tenho uma outra nova só pra bolha, né? Então eu guardo essas aí meia boca pra fazer esse tipo de trabalho mais sujo, né? Que é adesivo. Tá? Então, o importante é que ela esteja bem afiadinha e que você esteja com a mão firme pra poder fazer o corte, tá? Opa, aqui eu demoreci. Se você errar, que nem eu errei aqui, ó. Cortei pro lado. Você volta pra trás, ó, e corrige. Tá? Porque quando você puxar, ele não vai tirar dessa área que você errou, entendeu? Agora, se você não voltar e não corrigir, aí vai fazer o velho spray, tá? Então tem que voltar pra trás e fazer de novo. Você vai falar, mas vai ficar rabiscado? Vai! Pode ser que faça o velho spray? Pode! E se fizer o velho spray, a gente vai ter que retocar depois, tá? O que eu sempre digo, não tenha medo de retoque, tá, pessoal? O retoque é um negócio que pode acontecer e você tem que estar preparado pra ele. como aqui a faixa é dos dois lados, de um lado no outro, eu vou cortar aqui pra ela não ficar puxando, tá? Ó, cortei. Agora eu vou separar ela na moral, porque eu não quero que ela leve junto essa faixinha de baixo aqui, tá? Se eu ver que tá tendo resistência, eu já paro, tá vendo? Aí, ó, eu dou um toque, corto. Se você cortar de menos, não tem problema. O problema é você cortar de mais, tá? É pegar dentro dentro de onde não precisa cortar. Essa é aquela hora, pessoal, que você tem que botar musiquinha na sua casa aí, calma, ou bota um sambão, rock'n'roll, aí fica a critério, né? E fazer com calma, com tranquilidade, tá? Não adianta querer fazer isso aqui com pressa. Eu me lembro uma vez, um amigo meu pegou uma bolinha, ele queria que fizesse capacete porque ele ia disputar um campeonato no dia seguinte. Aí ele falou, pô, você não faz pra mim, cara, eu te dou um dinheiro. Eu falei, meu, é humanamente impossível, eu não faço, cara. Meu, mas é coisa simples, duas cores. Eu falei, não, eu vou ter que mascarar o seu capacete, não, 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 não dá não. Ah, então eu vou tentar. Falei, cara, fica à vontade, né? Fica à vontade. Mas a chance de dar merda é grande. Então, e o cara fez. Puta, meu, rebocou tudo o negócio. Aí depois ele virou pra mim, ah, eu vou assim mesmo, aí depois você arruma pra mim? Foi, arrumo. Aí ele trouxe, eu arrumei pra ele, ficou ótimo. Aí ele botou no carrinho, deve estar até hoje lá. Então é aquilo, né, pessoal, tem que ter paciência, fazer com calma, porque não adianta. Na correria, ó, tá vendo a faixinha, ó? Então vão ser duas faixas, né? Deixa eu tentar cortar aqui de uma vez só. Pessoal, pode ir colocando as dúvidas aí que tiverem, tá? A gente vai respondendo. Bom, essa quantidade de máscara líquida é a ideal pra vocês trabalharem, tá? Tem que ficar um filme desse, dessa pegada, assim, dessa espessura, ó, tá vendo? Se ficar assim, ó, tá bom de trabalhar, tá? lá? Então, só pra vocês terem a referência aí, que as pessoas me perguntam, ah, mas quão fina tem que ficar? É assim. Não adianta fininho demais, que quando você passa o estilete, ele não corta. Ele esfarela aí, puta, é jogo duro de tirar depois, sabe? o estilete não dá conta de cortar, ele ficar meio que enroscando no estilete. E se for muito duro também, se tiver muita máscara líquida, é perigoso de você machucar a bolha, né? Aqui tem que fazer em diagonal, aqui, ó. Espero que eu já tenha feito no outro. se não vai rolar um retoque. Acho que tá pra vocês verem, né? Tá vendo? Eu vou fazer aqui a diagonal da viseira, ó. Porque se não fica esquisita, né? Eu tenho que fazer a faixa morrer dentro da viseira, né? Porque se não fica estranho, né? Tá vendo? Aqui eu tenho que fazer... Porque esse capacete não tem viseira, é como se o cara arrancou a viseira. Então eu tenho que fazer ela morrer aqui dentro da viseira. Eu não posso fazer ela terminar quadrada, senão não dá o efeito, né? Ela tem que... Ela tem que morrer dentro da viseira. Ó. Aqui são detalhinhos que você tem que evitar, tá vendo? Aqui sobrou um pouquinho de... De máscara. Aonde vai... Então, dá uma verificada no geral, ó. Se não tem nada sobrando. Tá? Porque se sobrou, vai ficar ruimzinha a pintura, tá? Mas, de forma geral, ficou legal, tá? Beleza. Dúvidas aí, pessoal? Vamos pra tinta. Ah, qual máscara líquida que eu tô pra usar, Gubus? Essa aqui, ó. É a melhor máscara líquida que tem no mundo. Você vai comprar de um cara chamado Stefano Rabitzi. Rabitzi. Ou seja, Bit Design. Deixa eu sair do zoom pra você ver. Opa! Mexeu aqui a tela. Tá? Você vai comprar em qualquer loja. Se eu não me engano, no... Deixa eu parar o compressor aqui. Pera aí. Bit Design, tá? Você entra no site www.bitdesign.com.it Tá? É na Itália. O Stefano mora na Itália. Ele desenvolveu aí esse composto. É o melhor que tem. Eu não arrisco usar o outro, não. Tá? Acho que funciona muito bom. É o melhor que tem. Rende bastante. Você vai gastar uns 28, 27 euros, mais ou menos. Esse pote gigantesco. Mais de um litro. E... Rende muito. Muito, muito, muito. Tá? Compre uma vez na vida ou tá na morte. Tá? Então, vamos tirar daqui essas... Que nem eu sempre falo. Limpa, né? Pra evitar de só ir colar no trabalho, tá? Beleza. Então... Cadê o vermelho? Deixa eu pegar um vermelhinho aqui. Um vermelho bonito pra gente fazer esse trabalho. Bom, pessoal. O vermelho... Existem vários vermelhos da Tamiya. Tá? Esse é o Flat. Tá? Flat Red. F... XF7. Tá? Esse é um vermelho muito legal. Tá? Um vermelho bem vivo, mas ele não é aquele vermelho que tipo... Vai ficar brilhando. Que seria o ideal pra essa peça. Mas eu não tenho. Tá? Então eu vou usar um vermelho um pouco mais flat. E vamos ver o que que dá de resultado. Tá? Então... Vermelhinho. Então vamos pegar aqui o aerógrafo. Vou jogar um pouquinho do diluente no pangaré. Vocês já estão carecas de saber. Tá? Então... É aquele esquema, ó. Eu cubro o fundo, ó. Tá? Isso é pra proteger de fazer uma obstrução. Tá? Aqui nessa bancada fica melhor de ver. Tá? Ó. Bem pouquinho mesmo. Tá? Isso é só pra proteger o meu aerógrafo de... Engasgar, né? De entupir. Aí vamos abrir a tinta. Essa deve tá meio pesada. Deixa eu botar aqui no suporte de volta. Pesada. Pesada. Nossa. Essa aqui tá pesada. Só falta não abrir. Só falta não abrir a tinta vermelha. Deixa eu botar no calor, pessoal. Só pra ver se ela solta. Ah. Caramba. 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 Tinta também é complicada Que você não tem onde segurar Tá vendo? Pra girar ela E eu tenho sempre o medo de De rachar o vidro Já estourou o vidro uma vez na minha mão Ó, abriu Então sempre que acontecer isso Tá vendo? É um vermelhinho mais Ele é vivo Mas não é tão brilhoso Sempre que acontecer isso, pessoal Põe um pouco de calor, secador de cabelo Vai mexendo na manha Dá umas trancadinhas Porque isso é a tinta que escorreu Que cola aqui no vidro Entendeu? Aqui na borda E aqui na tampa Então é por isso que causa Então é só Esquentar um pouquinho Bate Ele de bico assim Que ele vai quebrar Né? Essas Essas micro Tá vendo? Essas micro Tintas aqui E aí acaba soltando Ó Então vamos lá, pessoal Fundo do aerógrafo com tinta Vou colocar um pouquinho só Tá? Porque o rendimento é grande Se eu precisar Eu posso voltar para o aerógrafo também Tá? Porque é o diluente que eu uso Para diluir a tinta aqui dentro do frasco Quando precisa também Então Deixa eu fechar o frasco aqui Que sempre Que sempre É onde acaba É Dando Dando pau A gente esquece Aberto E aí dá merda Ó Então o primeiro passo aqui, pessoal Tapa a ponta Segura Ó Pressão Puxa um pouquinho Para trás Só para ele Pegar aquele líquido Que você colocou na ponta Antes E dar uma solubilizada Na tinta Tá? Pressão, pessoal Ele está aqui Com Trinta e pouquinhos PSI Tá? Trinta PSI Está empurrando Na Com a A minha ponta Aqui é de Zero Zero Três Zero Três Cinco Né? Zero Trinta e cinco Tá? Que é o padrão Das Dos aerógrafos E o ato Tá? Beleza Tá? Padrão Né? De leite escorrido Da caneca Ó É isso que eu quero Que vocês peguem Tá? Essa Essa diluição Tá? Eu cheguei a comentar Com o Gugu Algumas vezes Já Ó Tá? É esse padrão Que vai ser Bom para vocês Pintarem Tá? Tampa Para evitar Qualquer acidente Vamos tirar Aqui o O Capacetinho É sempre bom Você pode fazer De duas formas Tá? Uma forma É já fazer ele Apoiado Tá? Para você não ter Nem que mexer Mais depois Então você faz assim E já pinta aqui Ó Tipo Só que aí tem um problema Essa tinta vai voar Pela bancada inteira Incluindo parede E tudo Então eu não recomendo Que você faça isso A não ser que seja uma peça Muito delicada Tá? O melhor jeito É você Enfincar Um Um Palito Que nem eu fiz aqui Ó Você tem que ficar Bem firme Tá? Ó Bem firme Aí você põe aqui Um papel Para absorver Né? Para não ficar Jogando tinta Para todo lado Tá? Inclina ele Assim E você faz E você faz Lateral por lateral Como você vai jogar Fino Não tem esse problema Tá? Ó Ó a precisão Do aerógrafo Da Iwata Pessoal Ó Olha isso Ó Ó Esse é um aerógrafo Zinho de Cinquenta dólares Tá? É o que eu estou usando Aqui Eu tenho um outro Que é melhor que esse Que fica mais fininho Ainda Tá? Então daria Para fazer a faixa Só com ele Tá? Mas eu não quero Prometer uma coisa Que depois vocês em casa Com o aerógrafo De vocês Pode ser que dá pau Tá? Então Para fazer traço fino Nunca expliquei Né? Então você encosta O bico dele Ó Pressão Puxa um pouquinho Para trás Ó Aí ó Tá? Então É assim que você faz O fininho Você encosta bem Pressão E puxa para trás Ó Tá? Então isso Vai pintar aqui Tranquilamente Sem você Precisar De Máscara Tá? Mas é o que eu disse Para vocês Eu quero dar as mesmas condições Quando você afasta Aí Deixa eu parar Deixa eu parar Aqui a câmera Pronto Vamos lá Então Mesma coisa Sempre antes de você Pintar Você dá uma espirrada Limpa o bocal Né? Puxa para trás Um pouquinho Não muito E aí você faz a pintura Não precisa pintar O troço inteiro Porque pode ter vazamento Então Você concentra na faixa Como é que você vai fazer É assim Certo? Então Já encosta Puxa um pouquinho Para trás Ok Tá? Depois a gente vai dar mais uma demão Para secar ele Né? Pode fazer um pouco de longe Também é legal Ó É uma outra técnica Faz assim de longe Ó Dá um preenchimento bacana Também Ó Ó Ó O que eu não recomendo Vocês fazerem É ficar fazendo assim Assim Mudando a direção Entendeu? Ó Ó Começa A pressão fora Puxa para dentro Ó Ó Pra dar sempre O mesmo aspecto Né? Ó Então Aqui eu posso virar Para fazer a coisa Mas eu vou seguir O mesmo padrão Ó Cuidado para não escapar Ó Ó Cuidado para não escapar, né? E fica bem Fica bem legal Vocês vão gostar Eu acho ele mais divertido Assim Que o vermelho Brilhante, né? Para esse tipo De acabamento Assim Tá? Isso Você vê que tinta Tamiya, pessoal É Seca rápido, tá? Então Ela demora um pouco Para curar Mas ela seca rápido Então Isso é bom Isso é muito bom Tá? Vou dar mais um jato aqui Muito bom É isso Tá? É A gente vai tirar a máscara Vai ficar só O vermelho Tá? O vermelho E o amarelo Aí terminado Você pendura ele Pode ser um prendedor de roupa Com alicate Eu trabalhei muitos anos Com prendedor de roupa E alicate Tá? Ou só o prendedor de roupa Assim com palito de dente Segura super bem Tá? E aí você deixa secar, pessoal Pelo menos Pelo menos Aí Uma seis Sete horas Para ela curar bem Tá? Eu só mexo com isso Depois de um dia Como eu não tenho pressa Então Eu faço no meu tempo Bem sossegado Ó Então mais um Então vamos fazer a outra aqui Sempre tomando cuidado Ó Aqui já tinha ficado Um pedaço Da máscara Ó Quase que eu pintei por cima Tá? Então cuidado com sujeirinha Mesma coisa De um top Tá? Ó Gugus Quanto tempo Quanto tempo Para curar a tinta Cara Pelo menos Umas seis horas Tá? É Jogando um pouco De calor Tá? Um secador E O ideal mesmo É você poder Fazer no próximo dia Você deixar um dia Ela paradinha Para ela endurecer Bacana Mas assim Dá para fazer com seis horas Você colocando um calorzinho Dá para fazer com seis horas Sim Tá? Não precisa De tudo isso É que eu gosto Porque como eu estou com máscara líquida Eu não quero correr o risco De puxar isso aqui E a tinta sair junto com a máscara Entendeu? É Infelizmente Pode acontecer Tá? Então É bom deixar Curar bem Porque aí ela vai estar dura Ela não vai sair junto com a tinta Tá? Então Dá um tempinho Deixa ela fazer direito O trabalho dela Para vocês não terem Surpresas aí Desagradáveis Tá? Ó Esse aqui Eu acho que eu vou até dar uma secada Com o secador Com o soprador Deixa eu colocar aqui Ó Mas vocês podem ver Que o outro Já está bem seco Aí dá até um aspecto Tá vendo? De pêssego Tá vendo? Fica meio Eu acho legal assim Depois o clear Dá uma brilhadinha E aí fica legal Entendeu? E... Parece que está seco Mas ela não está curada ainda Esse é o segredo Tomem cuidado com isso Para vocês não Não confiarem E acabar Estão zoando Tá? Ó Então o soprador térmico Aquele esquema Que eu sempre explico Para vocês Pouca temperatura Tá pessoal? Pouca temperatura Segura Distância Porque você pode derreter A peça Também Tá? Então Sempre uma distância Boa Né? É o ventinho Quente Que vai fazer Ele Ele secar Não é aquele Nem encostar Assim Tá? Se ela estiver Queimando Sua mão Sai de pé Porque ela vai Derreter a peça Tá? É aquilo A gente está Trabalhando com Em plástico Pessoal Então É Para derreter Dois palitos Então Faça Cuidado Que ela derrete E deforma E aí Dá bala Né? Eu estou Secando Mas para tirar Esse molhado Aqui E não correr Risco de infiltrar Tá? É Esse é o motivo Da gente estar Secando Tá? Beleza Não vou Não vou Mais Mexer Assim Tá bom Agora Vou deixar Ele até Amanhã E aí Amanhã Eu tiro Opa Esbarrei Aqui Deixa eu ver Se não Ancou E amanhã Eu tiro a máscara E aí Eu já vejo E aí A gente faz Fetoque Junto Qualquer coisa Tá? Muito bom Agora Pessoal É aquele É aquela Situação Que vocês vão Passar aí Na casa De vocês Pô Vou trocar De tinta Vou fazer Uma outra Pintura Como é que Eu limpo O aerógrafo Então Já tem Vídeo Aí no canal Explicando Como é que Faz isso Então Primeira coisa Abre a tinta Tá? Eu não Desprezo Tem gente Que despreza Que tem medo Ah Não vou Estragar A tinta Não estraga Tá? Mas eu Não desprezo Então Dou aquela Boa Ajetada E ó Põe de volta Tá? Tem gente Que Ah Você é louco Eu não faço isso Porque Não Porque vai Estragar Olha Pessoal Já se vão Mais de 20 anos Mexendo com isso Quase 30 Né? E nunca Aconteceu Comigo Tá? Minhas tintas Estão sempre Boas Tem tintas Antigas Ainda aqui Que funcionam Tá? Sem problemas Tá? Então voltou Entornou a tinta Primeira coisa Fecha Tá? Primeira coisa Fecha a tinta Porque se esqueceu Aberto Aí Babala Tá? E como é que Você vai limpar ele? Deixa eu Só pegar aqui Um Reservatório Pra entornar Então Você vai pegar lá O cleaner Do pangaré Né? O limpador De aerógrafo Do pangaré Tá? Já expliquei pra vocês Vidretes Com álcool Aquela fórmula Maluca lá Aí O que que você faz? Ó Joga aqui dentro Ó Enche o reservatório Dá uma Ajeitadinha E despreze Enche o reservatório Dá uma Ajeitadinha E despreze Ó Tira todo o resíduo Cuidado pra não jogar No trabalho Tá? Vou até botar o trabalho Pra cá Não ter risco De a gente fazer sujeira No trabalho Tá? Porque é facinho De fazer Ó Três vezes Que você jogou Ó o que acontece Lá dentro Ó Já tá limpo Tá? Já tá bem limpo Já Então Só pra garantir Passa um Um papel Dentro Ó Pra tirar esse Tá vendo? Esse resíduo aqui Mais da ponta E agora O que você vai fazer? Você vai limpar A região De pressurização A região Da agulha Da torneira Lá da ponta Aí sim Enche Não precisa pôr muito Ó Metade dele Tá limpinho Certo, pessoal? Tá limpinho, né? Tá? Aí o que você vai fazer? Ó Aqui é o pulo do gato Ó Segura a ponta Puxa um pouco pra trás Ó Ó Olha como ele ficou vermelho Na hora Porque tudo que tava De sujeira Aqui na ponta Jogou pra trás Tá? Jogou aqui Pro tanque Tá? Deixa eu dar uma boa Borbulhada Ó Pronto Ó Aí você descarta Ó Novamente Pode ver que não suje O reservatório Tá? Ele só tá tirando A sujeira lá Da ponta Isso é pra você Não desmontar Tá? Por exemplo No meio do trabalho Né? Ó Ó A segunda Segunda vez Ó Já tá um pouco Mais claro Tá vendo? Já tá um pouco Mais claro Mas ainda é bom Fazer mais uma Tá? Eu vou catando Já esses pedacinhos Que vai subindo Aqui Porque São esses pedacinhos Que acabam entupindo Às vezes Tá? Só por isso Vamos fazer a terceira A hora que sair limpo Pessoal Que não mudar A coloração Aqui Do cleaner Aí você para Ó Aí ó Tá? Tá limpinho Quando ficou limpo Aí sim Você abre E E passa Uma E passa Uma Uma É Um tanque inteiro Né? No sistema Tá? Aí dá aquela Garantida De que não vai ter Tinta aí Para poder melar O seu trabalho Né? Dá uma boa Montada na caneca Aqui ó Na tampa E aí Pode contaminar O seu trabalho Tá? Isso é sem Desmontar e lavar Né? Você faria isso No final Do trabalho Tá? É Isso é o que eu chamo De limpeza Entre de mãos Tá? Entre de mãos Ó Tô limpando aqui Porque você pode Correr o risco Dessa tinta Que tá Na tampa Acabar Contaminando A sua tinta Do tanque Tá? É difícil Acontecer Mas pode acontecer Tá? Bom Beleza Tá limpo Tá pronto Pra você trocar De cor Tá? Não teria problema Esse é o Entre de mãos É a hora Que você troca A tinta E você pode Fazer Um novo trabalho Tá? É Vamos Vamos mexer Com o Coiso Deixa eu Só dar uma Virada nisso aqui Pra não correr O risco De sujar Ó Então vamos Pro interior Pessoal Dúvidas aí? Pessoal Tá assistindo aí? Dúvidas? Vocês Que estão quietos aí? Que estão gostando? Não estão? Fala aí Pra gente Já estamos aí Agora Completando Uma hora Já que estamos Em live Uma hora Beleza Então Vou começar aqui Não vai Hoje eu não vou Acabar Óbvio Vou fazer uma cor Só aqui Do 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 nosso Interior Tá? E a gente vai Seguir na próxima Aula Na próxima Quarta Ou na quarta-feira Ou na sexta Não sei ainda Vai depender Dos As minhas Coisas aqui Não acho que Na quarta Eu aviso Vocês Tá? Então Aqui a gente Pode fazer O mesmo Trabalho Tá? O ideal Pessoal É fazer A pintura Do preto Primeiro Tá? O ideal Porque preto É preto Pra ele manchar Outras cores É rapidinho Tá? Então É bom Você retirar Tudo que é preto Já fazer o preto E deixar As outras cores Aí Pra você fazer Depois Com mais calma Tá? Então Vamos lá Vamos pro preto Aí Então Basicamente A gente vai Vai ter que remover Aqui toda essa parte Da frente Ó Então Tudo isso aqui É preto Ó Tudo 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 É preto Ó Deixa eu só Pra mim Não me confundir É E aqui o chão É O assoalho É Gunmetal Então Vamos remover Toda a parte Da frente Aqui Então Vou passar Aqui Uma linha Deixa eu pegar Aqui Cuidado aqui Tá pessoal Porque Aqui não é plástico Tá? É um Tipo Um Plástico Meio Fraquinho E Pode acabar Cortando Quando você Passar O estilete Tá? Então Toma esse cuidado Aí Pra você Não Danificar A peça Tá? Então A máscara Não vai Necessitar De você Botar Muita Força Mas Lembra Disso Que eu Estou Te falando Pra você Não Fazer Um Acidente Aí Perder O seu Trabalho Tá? Então Aqui Desse Lado Já Avulsamos Deixa eu Tirar Aqui Então Quando Começa Com Muita Cor Muito Detalhe Tem Que Prestar Atenção Senão Já Viu Né? Pra Fazer Uma Borrada É Rapidinho Deixa eu Colar Aqui Espero Que tenha Ficado Uma Espessura Boa Também Se eu Marcando Bem Não tem Não tem Xabu Tá Pessoal É Aquilo Marca Né? Ah Pode ser Que dá Um Retoque Pode Acho que Eu vou Pegar Minha Outra Lâmina Tá Meio Meio Ruzinho Essa Aqui Tá Violenta Ó Tô Removendo Tudo Que é Preto Né? Pessoal Já Conversamos Aqui Pode ser Que Que Vai Filtrar Deixa Se Ele Cola Aqui Só Tomar Cuidado Na Hora De De Pintar Não Deixa Eu Levantei Aqui A peça Demais Vamos Remover Frente Aqui No Piloto Tá Meio Foda Opa Já garanti o piloto Que é uma partezinha Meio chata De De mexer depois Pronto, o pilotinho já Tá de boa Então aqui, por exemplo Tem que tomar cuidado com o piloto Aqui é preto também Preto, preto, preto Mas aqui, nessa lateral É gunmetal Então eu vou Marcar aqui No piloto Pronto E aí eu marco aqui na parede Que é preto Pronto Aí Aqui também Aqui eu tô com medo De mexer da porra Deixa eu ver se Saiu É aquilo Pessoal Vai na manha Pra você não ter que Mascarar de novo O troço Entendeu Preto Tudo preto Aqui Pra poder tirar De novo Se você ver que deu uma levantada Cola de volta E aí tem que lembrar De maneirar no spray Pra não Não pintar onde não deve Fazer o contorno Aqui Aí já facilita também Pra levantar Tudo Vocês estão entendendo aí Pessoal Qualquer dinâmica Da bagaça Da bagaça Porque às vezes Faz sentido pra mim Ter um pouco mais de experiência Eu não sei se pra vocês faz Então se tiver dúvida Pode perguntar Porque às vezes eu tenho receio De ficar um pouco abstrato E aí vocês não entenderem Mas eu acho que não tem muito Sei lá Acho que dá pra pegar A unha Então eu tô tirando Tudo que é preto Então só recapitulando Tudo que a gente vai pintar De preto E aí depois a gente Ah Eu ia fazer as bolinhas Beleza Depois eu faço Com o pincel Daria pra fazer Daria pra cortar Só com o Com o estilete A região das bolinhas Mas eu faço Com o pincel Depois Opa Calhaço De arrancar tudo Aqui Colar bem Pra não Infiltrar Certo pessoal Ó Então tudo aqui é preto Nós estamos remolando Tudo que é preto Aqui também Ó No cockpit Do pilotinho Preto Cara Esse volante Tô com medo De fazer errado Cortar aqui Vou tirar aqui Vou tirar aqui Esse meio aqui do volante É preto Não quero zoar o negócio Se vocês perceberem Que tá foda De fazer Não tira E depois você pinta Com o pincel Tá É uma alternativa Que você tem também Mas quando eu sou teimoso Eu vou tentar tirar Deixa eu ver aqui 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 o volantinho Por mais que não fique legal Tem um adesivo Depois Agora aqui No contorno da mão Aqui é osso E aqui Não sejam econômicos Na máscara líquida Tá pessoal Porque aí Quando chegar nessa hora Vocês vão me agradecer Vocês vão me agradecer Vocês vão me dizer Pô pangaré Caralho Ainda bem que você avisou Porque se você for Econômico Na máscara líquida Vai chegar aqui Vai ficar uma merda A gente vai tirar Porque vai ficar esfarelando Tá Entenderam O esquema Do volantinho Tá A gente poderia fazer Também aqui A caixa Do volante Em uma cor O volante Em outra Mas Vamos Vamos na manha Porque Pão da merda Vai pessoal Tentar tirar Aqui Isso fica por trás Do vidro Do carrinho Então É um negócio Que vai dar Muito detalhe Tipo A pessoa vai ficar Achando detalhe No negócio Sabe Mas Chama atenção No carro Então É bom Vocês fazerem Com cautela Direitinho Para Para não Não ser Um ponto Da pessoa Porra Olha lá Ali Ficou errado Entendeu Mas Não precisa Também Abusar Tá Volantinho Agora Vamos tirar Essa coluna Aqui Aqui Que o bicho Pega Muito relevo E a hora Que você vai Cutucar O relevo Sobe Vou ter Que Colar De volta Não vai Ter jeito Não queria Fazer Isso Mas Então Precisamos Lembrar Que aqui Na frente Tá vendo Tive que acabar Levantando Mas A mascarazinha Da Bichdesign É boa Porque Você põe No lugar Ela fica Ela aceita Voltar Entendeu Sem Gerar Um Ovelha Espray Ferrado Entendeu Vai Vai gerar Um pouco Aqui Vai ter Que dar Retoque Mas Não vai Ser tão Foda Perguntas Aí Pessoal Ô Maurício Pô Cara Eu acho Que é você Né Micro Mecânica Né Pô Vi Você Lá Eu aceitei Você Tá lá No meu No meu No meu Acho que No meu Insta No face Né Cara Bom te ver Aqui Pô Maurício Manja muito Também de pintura Aí Galera Que quiser Fazer 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 Perguntas Aí O Maurício Aí Manda Manda Na Bagácia Também Cara Trocamos Umas fotos Hoje Aí Cara Manda Bem Nas Pinturas Cara Bom te Ver Aqui Cara Seja Bem Vindo Viu Só Lavar Esse Anterior Gugus Só Lavar Esse Anterior Antes De Pôr A Máscara Ou Tem que Dar Não Não Dei Chafina Não Cara Não Dei Chafina Não Só Lavei E Máscara Líquida Em Cima Tá Recomendo Que Você Faça O Mesmo Não Precisa Outro Tratamento Não Tá Bom Vamos Tentar Tirar Aqui Aqui Que A Onça Grita Desculpa Do Barulho Aí Pessoal Do Compressor Tirar Aqui Do Lado Caraca Passei Três Vezes Ainda Não Tirou Tudo Tirei Tirei o que era assoalho, tá bom, vamos pôr de bordo aqui, aqui eu já não vou poder pintar, vamos ver se esse assoalho volta pro lugar, eu tirei onde era a Dammetal, depois eu jogo uma fita aqui em cima, ou retoco, paciência, tá, então agora indo aqui pra trás, então vou tirar aqui, aqui é preto também, então podemos tirar, preto, 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 sobrou um fiapinho aqui também, é aqui que eu vou me vascar agora, mas tá bom, não queria, bom, eu vou enfiar uma fita aqui no meio, então vamos tirar aqui, aqui é assoalho, e aqui é preto aqui em cima, acho que aqui é preto, é, bom, vou pintar a parte da frente aí pessoal, depois eu faço a parte de trás aqui pra não ficar demorando muito também, tá, ó, vamos pintar aqui a parte da frente e depois eu faço atrás, ó, aqui ó, eu levantei a máscara sem corrigir, né, sem, ó, eu levantei a máscara onde não podia ter levantado, então o que que eu vou fazer, eu vou dar uma corrigida, ó, vou jogar minha fitinha e vai ficar top, vai dar uma corrigida, pode ser que tenha que fazer retoque, tá, mas é melhor do que nada, tá, porque a hora que a tinta vier aí por cima vai zoar, se eu não deixar nada, né, vocês podem fazer isso também, essas correções com a fita crepe de vocês, se vocês acharem necessário, né, então, pode fazer numa boa, não tem problema nenhum, fitinha crepe fininha, vai cortando uns pedacinhos fininhos e faz o remendo, ó, aqui levantou, então nós estamos só protegendo, entendeu, só protegendo para não vazar, tá, aqui no pilotinho, tá de boa, não vai dar problema, então aqui nós vamos jogar no painel, então toda essa parte da frente aqui vai ser pintada, deixa eu ver se, se eu termino, vai aqui no fundo, aí a gente fecha o vídeo com o spray, que aí quarta a gente já segue mexendo na bagaça aqui, ó, então, tirar essa, essa torre aqui traseira, e aí o pessoal me pergunta, às vezes, pô, é, eu posso utilizar só fita para fazer isso ou tem que usar máscara líquida? Pode usar fita? Pode usar fita. Eu tenho amigos meus que trabalham em altíssimo nível, é, bolha de sete, oito cores, com linha bem fininha, os caras na fita, entendeu? Assim, é, é você acostumar e fazer. Eu, eu usava fita, pessoal, até uns, até uns três anos atrás, mais ou menos. Aí, eu fui na casa de um amigo e aí eu tive que fazer um trampo com ele lá, uma quantidade de bolha grande que ele tinha que entregar, ele faz isso comercialmente, e aí ele falou, pô, me ajuda aí, cara, eu falei, ajudo? E aí, só que chegou lá, eu falei, cadê a fita? Ele falou, não, mano, a gente vai fazer na boa, na máscara líquida. Aí, eu fiquei meio assim, porque eu nunca tinha trabalhado, né, com máscara líquida. E aí, assim, eu tive dificuldade, opa, nas duas primeiras. Depois, depois da segunda, meu, da terceira, eu já tava fazendo de boa. Eu acho que a curva de aprendizado da máscara líquida é muito mais suave do que a da fita. Então, eu recomendo vocês irem rápido pra esse tipo de material, tá? Porque a precisão é maior, o resultado é melhor e vocês não ficam tomando canseira. Porque a fita dá um trabalho do caramba e, às vezes, faz overspray em uns lugares onde não é pra fazer. E você não... Aqui a gente sabe, mais ou menos, aonde vai cagar de overspray, então você tem como se proteger. Na fita, você não sabe. Aí, faz overspray, às vezes, alaga dentro da... É foda. Aí, desse dia em diante, pessoal, eu nunca mais usei fita. Só uso fita pra fazer correção. Que nem eu fiz aqui nesse trânsito. Aí, eu falei pro meu amigo. Falei, pô, cara, você me ensinou a mexer com máscara líquida. Então, pra vocês verem, né, pessoal? A gente vai aprendendo, sabe? Isso aí... É assim... Opa! É assim mesmo que funciona. Agora aqui... Certo? A caixinha, ó. Contorno da caixinha. Aí, você pode falar, pô, né? Aqui vai dar uma vazada, ó. Né? Ó, tá vendo? Aqui vai dar uma vazada. A gente vai ter que dar um retoque depois, entendeu? Vai ter que dar um retoque, tá? Então, paciência. É assim mesmo. É assim mesmo. Não precisa ficar preocupado. Ah, puta, agora dançou. Não. É assim mesmo. Tem que ir fazendo e depois faz o retoque. Então, tô na dúvida aqui se eu faço no preto, se o Gunmetal termina aqui. Não sei. Deixa eu cortar aqui. Eu tô com a mão leve demais. Não tá cortando. Agora foi. Dúvidas aí, pessoal? Esse assoalho vai ficar na cor do carro? Não. O assoalho, ele vai ficar Gunmetal. Vou deixar ele no Gunmetal, tá? O assoalho aqui, Gunmetal. E aqui, né, no paralama, o traseiro preto. E aqui, o que seria o painel preto também, tá? Achei o Gunmetal vai ficar mais interessante do que deixar prata aqui embaixo. Fica meio... Acho um Gunmetal ficar mais carro de corrida mesmo, entendeu? Vamos ver. Se não ficar bom, aí eu... Eu mando um... Eu mando um prata por cima aí, só pra... Só pra... Ficar bacana também. Beleza. Então... Então, acho que a última partezinha preta é isso aqui. E agora falta essa lateral também. Eu não gosto de ficar com a mão, porque... Aí você puxa e vem uma parte que você não quer junto. Aí... Puta, é jogo dela. Tirar toda a sujeirinha, pra não correr o risco de atrapalhar a pintura. Então, não sei. Aqui, acho que eu vou deixar a Gunmetal, viu? Vou ter que fazer um preparo aqui com a... Com a fita. Fazer uma proteçãozinha aqui com a fita. Que eu acabei tirando demais. E aí a gente já vai pra pintura aí, pessoal. Deixa eu ver no limite aqui. E aí eu quero que cubra a unge preta. Pronto. Mais um. Aqui. Vai ter que dar... Opa. Vai rolar um retoquinho aqui. Vai ter muito jeito. Pronto. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Aqui tá pronto pra gente fazer o preto, tá? Então eu vou mandar o preto aí em cima, tá? E aí a gente vai... Proteger de novo, tá? Então hoje à noite mesmo eu já vou proteger. Então fazer o preto assim que secar o preto. Acho que amanhã de manhã eu faço o mascaramento de novo. E aí a gente vai tirar o que for prata, né? Pra depois fazer aqui terminar. Vamos ver. Se não for necessário, depois eu pinto só de prata por dentro aqui com cuidado pra não manchar no preto, né? E a gente segue direito. Mas eu acho que eu vou mascarar. Acho que fica mais suave, tá? Então vamos tirar aqui os lixinhos pra gente ir pro final da live. Dúvidas aí, pessoal? Pode fazer a dúvida aí que a gente responde. Tá? Vamos fazer uma diminuição preto. Deixa eu pegar meu preto. Flat. E o pretinho bacana aqui é o X18, tá? Depois do XF1 a gente vai utilizar no banco. X18 semi-gloss, tá? O pretinho semi-fosco. Semi-brilhoso, né? Talvez semi-fosco. Vamos lá. Então, mesma coisa, tá, pessoal? Da outra vez. Vamos abrir o aéreo. Fazer o fundinho, ó. Dá pra ver? Fazer só o fundo, ó. Tirou o ente do pangaré. Eu já mostrei pra vocês como é que faz. Abre a tinta. E coloca aqui dentro, ó. Faz um pouquinho. Depois, se precisar, eu... Eu volto. Aí, pessoal, faz aquela... Aquela diluiçãozinha lá dentro, ó. Solubiliza, ó. Aperta, puxa pra trás. Aquele aspecto bacana de leite escorrido da caneca. Vocês já conhecem bem, ó. Tá? Aí não tem erro. Tá? Vamos fazer uma... Vou fazer uma... Fazer uma pintura bem... Bem suave. Bem suave, pra não ter escorrido. Porque justamente a gente acabou deixando aqueles vacilos que eu dei aí. Então eu não quero que corra o risco de ficar a tinta muito molhada infiltrando. Faltou um pedacinho aqui, pessoal. Tá? Então, vamos fazer ela bem seca. Só no pó mesmo. Fazer aquela boa impregnada. Opa. Quero cortar. Então, quanto menos você puxar o gatilho agora, mais pó vai, tá? Mais sequinha ela vai. Quanto mais você puxar o gatilho, mais molhada vem, tá? Então tem esse ponto aí que é importante vocês terem em mente, tá? Vamos tirar o trabalho aqui de perto. Pode acabar espirrando. Então, bora lá, pessoal. Limpar a linha, né? Como sempre a gente faz, tá? Dúvidas aí antes da gente começar? Acho que não, né? Então, bora lá. Então, o que é preto a gente vai pintar, tá? Vamos começar pelo contorno aqui, todo. Espero que esse plástico pegue bem essa tinta. Acho que sim, né? Acho que eu joguei meio molhado demais. Com todo cuidado ainda veio molhado. Joga um calorzinho. Aqui tem que jogar um calor bem com cuidado. Porque o material não ajuda, né? É um plástico bem fininho. Mais fino que bolha. Então, pra dar uma merda, é dois palitetes. Acabou. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Deixa eu pegar um outro X18 que eu tenho aqui. Esse aqui eu vou ter que diluir depois. Só um pouquinho no fundo eu não consigo tirar. Deixa eu apelar o X18 aqui. E aí E aí E aí E aí Vou pôr um pouco do diluente no pano de areia aqui e dar uma rejeitada. Não queria fazer isso, mas não teve jeito. Vou pôr um pouco. Vou pôr um pouco. Vou cobrir o painel aqui todo. O meu X18 acabou, pessoal. Vou pedir mais uma latinha. Vou pôr um pouco. 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 pôr um pouco. Vou 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 pôr um pouco. Rafa do tacho, não acaba não, deixa agora foi, um pouquinho de diluente ainda para empurrar o que falta na moralzinha, é isso, tá, vou palar por aqui, vou palar por aqui, vou palar por aqui, vamos deixar secar, tá, para a gente continuar aí o processo, tá, então eu vou lavar aqui com vocês, para vocês verem como é que fica, vou deixar secando lá na minha estante, então, ó, só vocês verem, bem cobertinho, aspecto de camurça, tem uns detalhinhos ainda aqui, eu vou precisar dar mais um, passar mais um pouquinho de tinta, né, para ficar do meu gosto, mas eu acho que foi bacana, ficou bem legal, tá, então, provavelmente na quarta-feira, aí a gente já vai fazer a pintura do, do, a pintura do Gum Metal, tá, deixa eu colocar aqui, para não correr o risco de sujar, ótimo, beleza, pessoal, dúvidas aí, alguém tiver dúvida que a gente vai fazer agora a limpeza, tá, do aéreo, deixa eu encostar mais aqui, a câmera, pessoal, dúvidas, podem fazer, a gente já vai esclarecendo, e a gente já vai se aproximando aí do final da aula, vamos fazer a limpeza, vou guardar mesmo as arruelas, caíram todas aqui, então, pessoal, a arruela, a limpeza é aquela clássica, mesmo com tinta preta, assim, tinta preta, tome um pouco mais de cuidado, tá, é, mundo passa, acessórios, boa noite, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo, cara, nós estamos no final, mas depois você assiste tudo aí, puxa o vídeo para trás aí, a barrinha, você vai conseguir ver, é, tudo que a gente trabalhou hoje aqui, mas seja muito bem-vindo, viu, cara, ó, tinta preta, para fazer limpeza, tá, o processo é o mesmo, tá, é o mesminho da outra, só, vamos limpar aqui o pincel primeiro, que eu usei para, para ajeitar aqui a tinta, olha a situação do pincel, pessoal, ó, muita gente olha e fala, pô, tá, como é que limpa isso, vou, você vai limpar em duas boifadas, então, vamos fechar aqui a tinta, só a tintinha aqui, eu vou, já vai para o lixo, porque não tem mais nada dentro dela, para você lembrar de descartar, ó, ó o pincel como limpa fácil, ó, 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 pronto, vou tirar aqui, ó, o excesso, aí, ó, esse limpador do pangaré é foda, ó, vou tirar mais um, ó, se tiver um, você joga num paninho isso aqui, ó, e esfrega, ó, aí, ó, deixa passar aqui em cima também, porque eu estou sem pano, estou com papel aqui, papel não é, não é legal para isso, depois eu deixo de molho, para não sobrar nenhum resíduo, né, tá, ó, limpinho, agora vamos limpar o aéreo de novo, tá, então, preto, pessoal, é bom você sempre ter um pouco mais de cuidado na hora de limpar, tá, porque infelizmente pode manchar, é uma tinta com pigmento mais pesado, então pode manchar todas as outras tintas, tá, então, ó, dispensa o excesso, tá, então joga lá dentro, ó, esvazia. Já fiz uma cagadinha aqui, secar minha bancada, se não, depois eu coloco adesivo aqui e já viu, né, bom, sobrou aqui nas laterais, então aqui a gente faz uma limpada, já tirar esse excesso no papel mesmo, a gente vai ficar três horas jogando diluente e não vai limpar, então, agora a gente tirou o excesso, ó, você vê, ainda tem, ó, tá vendo, tinta preta é jogo duro, pessoal que faz isso profissionalmente, normalmente usa a preta e dá uma limpada geral no aerógrafo, tá, ou o dia que trabalha com preta, trabalha só com preta, entendeu, ou tem um aerógrafo pra preta, também é um, não é uma má ideia, ó, você vê que fica saindo, ainda mais também, né, que é uma tinta de boa qualidade, ela, ela fica soltando, tá, então, é aquilo que eu disse pra vocês, a hora que o copo estiver limpo, ó, seja o copo tá limpo, ó, tá limpo, certo, ó, acho que parou a câmera, né, então a hora que deu uma, é, agora eu já liberei, já liberei, é que a bateria já tá no fim, ó, quando vier limpo, ó, já veio limpo, tá, aí o que que você faz, faz aquele processo, né, aperta a pressão, puxa um pouco pra trás pra ele limpar a ponta, ó, vai ficar sujo de novo, ó, despreza, ó, faz de novo, pelo menos umas três, tá, pessoal, com tinta preta, pelo menos umas três, se você for usar agora, branco, prata, cinza claro, azul claro, desmontar a aerógrafo, tá, pessoal, não façam entre de mãos de preto pra branco, porque você pode acabar sujando, mesmo com esse processo de limpeza, pode acabar sujando, é bom você desmontar, limpar direitinho, ou limpar bacana mesmo, até não sair resíduo nenhum, põe uma folha branca, até limpar tudo, tá, ó, você vê que ainda tá saindo, tá, você vê que eu não, eu não empurrei nenhuma de mão ainda pra dentro dele, tá, e a hora que eu empurrar, ainda vai continuar saindo um pouco de sujeira, ó, já tá clarinha, vamos passar agora, tá, então, ó o preto que sai, ó, tá vendo, ó como vem tinta preta dentro, ó, ó, imagina você jogar isso aqui no trabalho que é branco, tá, então, então, cuidado quando você desvore a tinta preta, ó, eu acho que a próxima agora já vai ficar legal, ó, já vamos passar mais essa, ó, ó, aqui que tá branquinho, ó, e que deu um pouco de preto ainda, ó, e aí limpou, ó, vamos passar, é, prefira, quando vocês usarem o Vidrex aqui, escolha o Vidrex que não tem amônia, tá, pessoal, pra vocês não ficarem depois com alergia, a amônia é um pouco tóxica, tá, eu tô usando um fruto americano que chama Windex, né, ele não tem amônia, é bem baratinho, aí no Brasil tem uns que não tem, existe Vidrex que não tem amônia, e faz o mesmo efeito só que não tem amônia, pra gente que tá trabalhando assim, respirando, é meio, é bom uma máscara também, tá, é isso aí, ó, limpinho, aí o que você pode fazer, pô, eu quero mexer com tinta clara, beleza, então pega um papel, ó, pega um papel branco, tá, acaba de desvaziar isso aqui, ó, tá, ó, pega um papel branco, beleza, quero ver se tá limpo então, então vamos lá, ó, ó a ponta, a ponta não tá limpa ainda, ó, provavelmente é só a ponta mesmo, tá, mas vamos limpar então com cautela. sempre fica resíduo de tinta na ponta, dá uma, dá uma cutucadinha, ó, cuidado com a agulha, que a agulha tá aqui na ponta, ó, estamos quase lá, ó, você vê como a tinta preta, ela é, ela é complicada, tá, ó, tá limpo, mas ainda tem um pouco de resíduo, ó, tá, então tá com resíduo, pessoal, não tem outro jeito, tem que fazer limpeza, se você fizer, chegar no ponto que não, continua saindo, você vai precisar desmontar o aéreo, tá, pra fazer aquela limpeza que eu já ensinei a vocês. Certo? Ó, agora tá limpo, tá? tá limpo, tá, tá? Agora tá a última aqui, né? É aquela delay, né, pá, para garantir, né? E pouca sujeira, né, pessoal? Você vê? Em cima da minha mesa aqui, ó. Eu vou aproveitar e limpar assim, ó. Não recomendo fazer assim, tá, pessoal? Faz na pia, tá? Porque às vezes começa a jogar tinta pra tudo quanto é lado, tá? Vou fazer, vou terminar lá na pia. Pra eu já despedir de vocês aí, gente, encerrar por aqui, tá? Bom, pessoal, queria agradecer, tá? Muito, muito, muito obrigado aí pela audiência. Vamos seguir, né, ou na quarta ou na sexta, eu aviso vocês. A gente faz aí a próxima aula, que é a pintura do cinza chumbo, tá? E a gente vai seguindo, vamos ver o capacete, como é que vai ficar, tá? E vamos fazendo junto aí. Espero que vocês tenham gostado, viu, meu irmão? Ô, Gugus, obrigado você, brother. Obrigado você, viu, cara? Grande live, muito obrigado. Grande abraço, Portugal. Ô, mano, eu sou muito agradecido também, cara. Vocês aí de Portugal, tem bastante gente que curte, que acompanha. Muito obrigado mesmo, cara. Falou? Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Deixa um like aí pra gente, se você ainda não deixou. Um forte abraço a todos. A gente fica por aqui e tchau, tchau. 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 Obrigado.